Eu sou o SUS, 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 Armand Maré SUS, eu sou o SUS, eu sou o SUS. Repórter SUS, o que acontece no seu sistema de saúde? Nesta semana do Trabalhador e da Trabalhadora, o podcast Repórter SUS vai falar sobre os desafios para garantia da saúde de quem trabalha e da construção de uma política de saúde para esse público no Brasil. Aliás, constante construção, porque esse é um tema que muda junto com as mudanças sociais. O Repórter SUS é uma parceria sonora do Brasil de Fato e da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. E eu sou a Nara Lacerda, vou com você hoje aqui nesse episódio, estou acompanhada da nossa produtora, a jornalista da Fiocruz, da Escola Politécnica, Juliana Passos. Hoje a Ju não vai participar sonoramente com a voz, mas ela está aqui com a gente acompanhando tudo, esteve conosco na construção desse episódio, como sempre, então vamos nessa. Bom, falar sobre saúde de trabalhadores e trabalhadoras está se tornando um desafio cada vez maior por causa das mudanças no mundo do trabalho nessas últimas décadas. Não tem como debater esse assunto atualmente sem falar de tecnologia, aumento da desigualdade, mudanças climáticas. E em 2024 essa discussão tem que agregar profissões, atividades e riscos que não existiam há uma década, por exemplo. Fora esse desafio, a gente continua lidando com questões estruturais que vitimam trabalhadores e trabalhadoras historicamente. Então a gente vai conversar sobre esse tema com a pesquisadora Rita Matos, que é coordenadora do SESTE, o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Professora, obrigada por estar aqui conosco, valeu por tirar esse tempo para fazer esse debate, que é um desafio constante e vamos nessa, né? É um maior prazer estar aqui, falar de saúde trabalhadora é uma coisa que me estimula muito e é o lugar de onde é a minha fala, né? Então, assim, eu agradeço o convite da Juliana, o seu convite na área. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre isso. Vamos lá, então, professora. Olha, a gente fala aqui de política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora e essa é uma definição antiga no Brasil, né? Em 2012 a gente já tem essa definição no papel, né? Na lei, por meio de uma portaria do governo federal, que define as diretrizes, as estratégias na gestão do SUS para esse mundo do trabalho. É um texto que tem mais de 10 anos, mas lá já sinalizava elementos muito importantes, né? Ações integrais, esse atendimento em rede, foco na vigilância, na prevenção. Mas é fato, né, professora? Muita coisa mudou de lá para cá e os desafios são cada vez mais gigantescos no mundo do trabalho. Então, eu queria começar falando um pouco sobre qual é a importância de que o nosso país tenha definida uma política para esse público, uma política nacional e que seja uma política em constante evolução. Então, quem não teve contato com a política, ao ver a política, você fala, nossa, uau, o Brasil tem uma coisa dessa tão bem discutida, tão bem estruturada. A política é muito bem estruturada. O problema está na prática, né? A política, ela ficou muito forte dentro do próprio SUS, que é um braço fundamental e essencial para isso, mas não é... a política só não se encerra aí. Ela se encerra em outras parcerias, em outras redes, que não só a rede dentro do próprio SUS. Eu acho que, nesse sentido, a gente não conseguiu a implementação dela por completo. Ela se encerrou dentro da Rede Nacional de Saúde Trabalhador, que foi quem planta essa política, que é um braço essencial para isso correr por dentro, né? A mãe e a implantação dos terrestres, dos Centros de Referência em Saúde Trabalhador, mas ela não consegue ainda articular a questão da intersetorialidade, que eu acho que ela é fundamental, né? E a institucionalidade dela também. Então, eu acho que, embora a gente tenha uma política muito forte e muito bem discutida e fundamentada, ela não consegue alcançar ainda a questão das outras parcerias envolvidas nisso. Existe uma dipotomia, né? Cada órgão trata de um jeito, de uma visão. E nem sempre o SUS é incorporado nisso, né? Seja no campo da vigilância, seja no campo da assistência, seja no campo da questão que abrange, que tem o trabalho como um determinante social. Mas, nesse sentido, a política não consegue alcançar ainda. Porque também passamos por um período total de, né? Desde o golpe de 2016 para cá foi um desmantelamento. A reforma administrativa, a reforma trabalhista, né? Que trouxe um impacto importante. E desarticulou, de uma certa forma, o que o setor tinha um pouco articulado, né? Não vou dizer que plenamente articulado, mas a articulação que existia, aquilo foi totalmente desarticulado. Agora, dá para a gente falar, professora, antes da gente passar um pouquinho para a prática do dia a dia, nesse tempo, com esse desmonte, que estruturas a gente conseguiu tornar existentes para evitar acidentes, doenças relacionadas ao trabalho? Quais seriam os principais pontos que a gente conseguiu implementar dessa política de mais de 10 anos atrás? Dá para falar nisso? Eu acho que estou falando que desmontou o que durou, né? Mas vamos lá, nem dá para jogar a bacia, o bebê, o sabonete, tudo fora. Eu acho que tem, assim, a criação da RENASC, da Rede Nacional do Saúde do Trabalhador, ela é um super ganho, a criação dos serestes. Esse documento que eu peguei, ele cita a quantidade de serestes. Então, eu acho que ele é o grande polvo radiador das questões de saúde trabalhador na área de serviço de saúde, tá? Porque a saúde trabalhadora, ela não se encerra só na saúde. Ela tem um braço importantíssimo, mas ela não se encerra só na saúde. Então, você ter uma ideia, hoje no Brasil tem 127 serestes estaduais, quer dizer, o Estado é responsável pelas políticas, de implementar as políticas de saúde trabalhador, 20 municipais e 180 regionais. O problema dessa regionalidade é que, às vezes, o serestes está localizado dentro de um município, mas ele atende a outros municípios. Mas a verba vem direcionada àquele município. Então, tem uma certa dificuldade sob o ponto de vista de distribuição dessas ações. E a dificuldade daquele serestes regional que abrange, às vezes, 10 municípios, 15 municípios. A dificuldade dele de transcrever. Então, isso eu acho que foi um fator que foi mantido. Embora a gente saiba que a dificuldade que os municípios têm de manutenção desses serestes, né? Principalmente no campo pessoal, né? De pessoas para trabalhar. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente conseguiu a duras penas manter. E a outra coisa que eu acho que tem tido uma parceria, que tem sido um parceiro importante, é o Ministério Público do Trabalho. Tanto nós, na academia, no trabalho acadêmico, de pesquisa, quanto também os Estados, têm tido um apoio muito forte do Ministério Público do Trabalho. Então, isso, eu acho que com essa possibilidade de quebra dessa cadeia, o Ministério Público acabou se fortalecendo. Então, tem muitas ações que a gente... São ações que a colaboração do Ministério tem... Hoje, por exemplo, a gente fez uma abertura de um curso de formação para a área de vigilância no Estado de Pernambuco, em que o Ministério Público apoiou essa ação. Então, ele apoia diferentes ações, seja no campo da pesquisa, do ensino, da assistência, né? Na COVID, o Ministério Público do Trabalho teve uma importância enorme. Então, eu acho que, pensando positivamente, eu acho que nesses dois pontos, eu acho que a gente estrutura muito bem as questões de saúde trabalhadora. A gente teve, assim, um desmantelamento que foi da Fundacentro, né? Que é a Fundacentro... Como a gente tem a Fiocruz vinculada ao Ministério da Saúde, a Fundacentro é o Ministério do Trabalho. Então, foram festadas várias unidades. As pessoas foram se aposentando, não teve reposição do padre. Essa foi uma das perdas que agora a Fundacentro está se recompondo. E a Fundacentro tem um braço técnico muito importante para as questões de ação no campo do trabalho. Enquanto a professora estava conversando com a gente, trazendo esses pontos aí, que são pontos que a gente pode celebrar, que conseguiram ter determinada manutenção de 2012 para cá, a Ju estava passando para a gente aqui as siglas. Acho importante a gente explicar para quem está ouvindo a gente, né? Os serestes são serviços especializados que ficam nos estados, nos municípios, e estão articulados à rede de atenção à saúde para desenvolver ações de assistência especializada de vigilância e saúde do trabalhador e da trabalhadora. O foco aqui é reduzir mortalidade, acidente de trabalho, problemas de saúde por causa do trabalho. A gente tem também, a professora citou aqui agora no final, o desmantelamento da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, que é uma fundação pública do governo do Brasil, vinculada, como a professora mencionou, ao Ministério do Trabalho e Emprego, e elabora estudos, pesquisas sobre as questões do mundo do trabalho. Então, são estruturas que precisam ainda ser mais fortalecidas por causa do desmonte que a gente viveu nos últimos anos, mas algumas delas, como a professora bem trouxe, permanecem. E, professora, o que é que a gente pode falar sobre os desafios para esse cenário da saúde do trabalhador para os próximos anos? A gente tem, no Brasil agora, nesse momento de, podemos chamar, reconstrução, a tentativa de reconstrução também é do diálogo com a sociedade civil, com os movimentos populares, por meio dos conselhos, por meio das conferências, e na área da saúde não é diferente. Então, o Conselho Nacional de Saúde está querendo trazer para a gente, em 2025, mais uma edição da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. É uma conferência que no Brasil aconteceu só quatro vezes até hoje, desde a redemocratização, e que discute com os diversos movimentos e as diversas organizações e com a população como a gente deve caminhar. E aí, o Conselho Nacional de Saúde trouxe um documento orientador dessa conferência para mandar para estados e municípios quais são as diretrizes, o que é que a gente precisa falar sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora para atualizar essas políticas públicas. Então, assim, esse documento, ele explora, expõe esses desafios que a gente tem e que são maiores hoje no mundo do trabalho para garantir a saúde do que anteriormente, né, professora? Acho que a gente pode dizer que vivemos um período de maiores desafios para esse tema, né? Sim, por quê? Eu acho que o tema que a conferência traz, que é o tema central, que é a saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano, ele coloca a questão da saúde relacionada às questões de trabalho num patamar bem forte. Então, o tema é um tema muito forte, né? Assim, no ponto de vista de trazer o trabalho como centralidade, né? Para além disso, eu acho que a gente tem, ainda, no campo do trabalho, você, no início da tua fala, você falou sobre isso, sobre as novas mudanças, a questão da mudança climática, das reformas trabalhistas, da reforma trabalhista, da reforma administrativa, algumas coisas que foram conjugadas aí e que são novas, né, falando num campo assim, né, além das questões de tecnologia, são questões novas. Mas ainda, lamentavelmente, a gente tem questões que a gente chama de questões de fábrica, né? Do chão de fábrica. Então, a gente ainda tem uma quantidade, nós somos, hoje eu estava, o Ministério Público do Trabalho está lançando um vídeo que eu acho que é bem interessante que ele seja visto, mas estou só catar ele aqui, que eu, é tanta coisa que a gente recebe, mas é rápido. Esse vídeo é um vídeo que fala sobre a questão dos acidentes. e ele traz um número que eu fiquei abismada. São 70 acidentes por hora no Brasil. O Brasil deve ser um dos países, ou se não, o país que maior número de acidentes de trabalho ocorre. E não só somente são os acidentes, né, são as doenças que acabam sendo relacionadas ao processo de trabalho e que muitas das vezes são invisíveis ou são negligenciadas. Essa conferência, ela traz a possibilidade de mudar de patamar a questão do trabalho. Coloca o trabalho como um direito. Além dele ser o que a gente chama de um determinante social importantíssimo na vida, ele vai mudar de patamar, ele trata como um direito, direito humano, né, porque ainda temos problemas como trabalho escravo, trabalho infantil, o número de acidentes de trabalho, mesmo empresas que são empresas estatais importantíssimas para o nosso PIB brasileiro, nem mesmo essas empresas negligenciam a questão de saúde e segurança. A Covid trouxe para a gente uma coisa, se tem um legado positivo, né, ou que seja, não posso chamar de positivo, porque nos 700 mil mortos a gente não pode dizer que é positivo, mas ela trouxe para dentro do movimento de representação social, dos sindicatos, a discussão, de novo, da saúde, né, porque a saúde passou a ser um elemento crucial para o trabalho. Então, assim, a proximidade que a gente tem de alguns movimentos de representações sindicais, você vê que mudou ali, existe um incômodo, não só para a questão da monetarização do trabalho, que tem isso, você ganha um percentual a mais para você ter um ambiente, um trabalho, que é insalubre. Sim. Então, você paga pela sua vida ou pela sua morte. As questões de saúde mental que, após a pandemia, triplicaram de ocorrências, né? A gente estava trazendo aqui as informações do sistema de informação de agravos de notificação SINAM, obrigada, Ju, que também trouxe essa informação para a gente da sigla, para a gente explicar para quem está nos ouvindo direitinho de onde veio os dados que a gente está falando. E, professora Rita, eu queria terminar a nossa conversa de uma maneira mais prática, como é que a gente pode orientar essas pessoas a buscar seus direitos quando sofrem algum acidente ou alguma doença relacionada ao trabalho, de maneira prática? Como tudo a gente tem um movimento de representação social, é lá que eu acho que tem que ser procurado, né? Primeira coisa. Mas nem todos os trabalhadores têm uma organização clara, ou, às vezes, não existe. Então, eu acho que as instituições públicas, eu acho que até fazendo uma crítica bem leve ao documento, eu acho que o documento da quinta conferência, ele não traz, não coloca as instituições públicas que estão relacionadas à questão da saúde trabalhadora, a importância delas. Por exemplo, o nosso centro aqui é um lugar importantíssimo para onde é uma porta. A gente tem um ambulatório. Nós, além de termos um ambulatório especializado na atenção integral à saúde trabalhadora, nós temos um laboratório de avaliação de exposição à substância química, tanto ambiental quanto relacionado ao trabalho. Então, tem que procurar mapear essas instituições, como a Fundacentro, como os próprios Serex, tem a visibilidade disso. Eu acho que valhamos na comunicação e na informação, que a gente vai lançar no dia 27. Vou fazer um mensagem rapidinho, tá? No dia 27, nós vamos lançar um observatório do impacto das doenças infecciosas nos ambientes de trabalho. Vai ser aqui na escola, às nove horas. E, assim, é um observatório que a gente viu que tinha um nicho na saúde do trabalhador que não era ocupado. As doenças de infecciosos contagiosas eram... Ah, hoje eu fiquei gripada, hoje eu... Enfim, aquele ambiente é um ambiente propício a provocar doenças que, às vezes, são doenças incuráveis. Então, no campo da infecção, a gente está lidando agora com brucelose, a gripe aviária. Então, assim, esse campo é um campo de divulgação que tem que ser forte. É, tem que replicar. O CAPS é o nosso sistema de comunicação de acidentes de trabalho. É um sistema de informação ligado ao Ministério da Saúde, ao governo federal. Então, ele é usado para comunicar um acidente de trabalho ou de trajeto ou doenças ocupacionais. Então, a empresa é obrigada a informar. E se a empresa não informa, o que eu posso fazer? Você, cidadão e cidadãs, também podem fazer a informação dessa questão. O sindicato pode fazer a informação. É isso. A gente conversou, então, com a professora e pesquisadora Rita Matos, coordenadora do SESTE, Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Obrigada pela participação, professora. Obrigada a vocês, querida. É um maior prazer. Sei que precisar, estamos por aqui. O Repórter SUS é uma parceria sonora do Brasil de Fato e da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Eu agradeço também você que ficou com a gente até agora e ouviu o nosso debate. Amplia ele, viu? Leva para as pessoas que você conhece, porque a gente precisa continuar tratando desse tema que diz respeito à nossa vida. E aqui de São Paulo, na Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda. Nara Lacerda.